Muito obrigado pela volta. Conterrândios e conterrândios, agradeço de coração o apoio que vocês têm me dado toda a minha vida. Diz lá na Câmara que eu não gostava de política e não gosto. Eu vou diminuir as minhas palavras e o que eu tenho que dizer é que eu vou fazer pelo município o possível que puder fazer. Digo a vocês, conterrândios, que jamais irei fazer e nem apoiar de lealdade com o nosso povo. O que mais me preocupa é o emprego, porque o que tem de pedir de emprego é inaceitável. A minha preocupação mais é essa, e a saúde. Então, agradeço de coração a vocês, eu não quero prolongar, porque se começar a falar eu vou lá para o alto, e o alto tem muito erro, dando o maior exemplo aos menos favorecidos. Então, agradeço de coração a vocês, digo mesmo, vou fazer o possível, milagre não vou fazer porque eu não sou nenhum milagroso. Digo a vocês com seriedade, amo a minha terra e amo o meu povo. Muito obrigado, que a paz divina permaneça na nossa vida. Tchau.